Vamos lá, aluno! Vamos para mais uma aula de ângulos. Agora nós vamos falar de opostos pelo vértice, um exercício tradicional que pode estar caindo para você aí. E nós vamos trabalhar mais esses exercícios aqui. Nós temos ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho que achar esse ângulo y aqui, ó. Só que eu tenho 110 que está aqui. Na realidade, aqui, ó, eles são o quê? Suplementares. Mas aqui, ó, opostos pelo vértice. O vértice está aqui. O que eu posso fazer? x eu já sei o valor de x. Se ele está oposto pelo vértice, 110. Agora, o valor de y aqui, ele é o suplemento. Então, y mais 110 é igual a 180. Logo, y é igual a 180 graus, né? Menos 110. y é igual a 70. Esse aqui é um exercício tradicional que pode cair. Então, aqui, ficou 70 oposto pelo vértice. Aqui também é 70. 180. Se você vir para cá também, 180, 360. Bom, um outro exercício que pode estar caindo aí para você. Vamos pegar aqui, ó, oposto pelo vértice ainda. Posso ter aqui, ó. x mais 40 graus. 3x mais 20 graus. Eu quero saber o valor de a e o valor de b. Ângulo b e ângulo a. São iguais ou opostos pelo vértice. Só que eu preciso descobrir o valor de x aqui para poder achar aqui o valor desse ângulo e desse ângulo e para poder achar esses dois ângulos. Primeiro, aqui, ó, são suplementares. A soma dos dois dá 180, ó. Ângulo raso. Então, x mais 40 mais 30x mais 20 graus é igual a 180. Vou partir dessa premissa, tá? Esses dois ângulos, tá? Essas duas regiões aqui, 180. Então, tudo que tem letra para um lado e que não tem letra para o outro. x mais 3x é igual a 180. Esse cara está aqui mais, esse cara está aqui mais. Passa tudo para cá. Menos 40. Vai trocar o sinal. Aqui é mais. Passa para lá. Menos 20. Bom, 40 aqui, 20 aqui dá 60. 60 menos 60. Então, aqui vai dar 4x, ó. 180 menos 60. Vou deixar aqui já. 4x é igual a 120. x é igual a 120 dividido por 4. Que vai dar x. Vou fazer aqui do ladinho. x é igual a 30 graus. Mas, não acabou ainda. Então, eu vou colocar aqui agora, ó. Eu achei 30 graus. Então, aqui x vale 30 mais 40. que vai dar igual a 70. Aqui, 3 que multiplica quem? 3 que multiplica 30. 3 vezes 30. Porque a letra aqui está multiplicando. Esse 3 está multiplicando essa letra. Mais 20. Então, aqui, 3 vezes 30 vai dar 90. 90 mais 20. 110. Então, esse ângulo aqui é 110. Esse ângulo é 70. 110 com 70 dá 180. Está aqui, ó. Então, B. Esse aqui é o oposto. 110. A. 70. Está resolvido aí. Esse exercício. Agora, vamos falar de ângulos complementares e ângulos complementares. Também podem vir exercícios assim para vocês aí. Nessa lista que eu vou propor logo mais. Então, vamos lá. ângulos suplementares. Eu vou falar deles agora. Eu vou falar rapidinho o que eu tinha falado aqui. Ângulos suplementares. Suplementares. Os ângulos suplementares, a soma desses dois ângulos sempre vai dar 180. Então, você pode pegar aqui, ó. Tem um caso assim. Tá. Um caso assim. Posso colocar aqui 4X. Aqui 6X. Pronto. A soma desses dois ângulos, né? 4X. Então, 6X mais 4X é igual a 180. 10X é igual a 180 graus. X é igual a 180 dividido por 10. Vamos cortar aqui, né? Vai dar 18 graus. Tá aqui o valor de X. Você não achou ainda o que você precisa. Você achou só o valor de X. Então, aqui, ó. 6X. Então, 6 vezes... 6 vezes 8, 48. 1, 4. 6 vezes 1, 6. 1, 4. 10. 4. Aqui, do lado. Fazer do ladinho aqui. 18, né? Vezes 4. 36. Vai dar 32. 32 vai 3. Vai dar 72. Então, aqui é 72. aqui é 108. Somando os dois, 180. Tá? Ângulos suplementares. Vamos falar de ângulos complementares. Ângulos complementares. Seguindo a mesma regra. A soma desses dois ângulos sempre vai dar 90 quando eles forem complementares. Vou fazer de outra cor aqui. Vou fazer de azulzinho mesmo. Vamos lá. Tem dois ângulos. Então, põe aí. Ângulos complementares. A soma dos dois dá 190. 180. 180. Então, aqui, ó. Para indicar ângulo de 90 graus, toda vez que aparecer isso aqui, é um ângulo de 90 graus. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Saindo daqui, eu tenho, vamos colocar aqui, 2x mais 30. E aqui só x. Então, a soma desses dois aqui. Então, x mais 2x mais 30 igual a 90. Tudo que tem letra para um lado e tudo que não tem letra para o outro. então, aqui, ó. Então, 2x mais 1x vai ficar 3x, né? Igual. Passa esse cara para lá, ó. Sinal que é mais, vai para lá menos. 3x é igual a 60. x é igual a 60 dividido por 3. Opa! x é igual a 20 graus. Então, aqui é 20 de cara. Aqui, 2x 20 vai dar 40. 40 mais 30, 70. 70 mais 20, 90. 90 graus. Esses ângulos são complementares. A soma dos dois, ó. 20 mais 70 é igual a 90 graus. Ângulo reto. Tá? Então, tá aí. Vamos ver mais um exercício que eu gostaria de falar com vocês. Só para reforçar. Vou pegar esse exercício aqui, ó. Um exercício qualquer. Aqui eu vou chamar de y. Aqui eu vou colocar 2x mais 60. Pronto. Opostos pelo vértice são iguais. Dos ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, vou partir daqui. Vou poder achar esse ângulo aqui, ó. Também. Esses daqui a gente não sabe. Só sabe opostos pelo vértice. São iguais. Então, x mais 60 é igual 4x mais 20. O que você pode fazer aqui, meu amigo? O que nós podemos fazer aqui? E vai dar um resultado legal. Eu posso tudo que tem ali até para um lado e que tem número para o outro. Eu vou jogar esse 2x para cá e vou trazer esse 20 para cá. Então, vamos lá. 60 menos 20. Aqui está mais. E para cá, menos. Toda vez que pulou aqui, muda. 4x menos 2x. Pronto. Aqui vai ficar 40. Aqui vai ficar 2x. Agora, vamos lá. 40 dividido por 2, né? Esse x aqui. Esse 2 vai para lá dividindo. Logo, x é igual a 20 grados. Valor de x. Nós achamos o valor de x. Então, aqui é 24 vezes 20. 4 vezes 20. Vou fazer de outra cor, né? Vou fazer de uma cor diferente. Opa! 4 vezes 20, 80. Está aqui. Mais 20. 100. Aqui. 2 vezes 20, 40. Mais 60. 100 também. Oposto pelo vértice, são iguais. Aqui, esse ângulo aqui, pessoal, um detalhe, esse y que eu tenho que achar, é o suplemento desse. Olha só. Vamos ver aqui. um ângulo raso aqui. Um ângulo raso tem 180. A soma de dois ângulos suplementares sempre vai dar 180. Então, só pegar aqui, ó. Y mais 100 é igual a 180. Pronto. Y vai ser igual a 180 menos 100. Y vai ser igual a 80 graus. Tá aqui. Esse y aqui é 80. Esse aqui também será 80. Esse cara de baixo aqui é 80 graus também. Fica aí a dica, tá, pessoal? Pra vocês, vai ter mais uma lista de exercício. E bom trabalho a todos aí. Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó.